Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje será sobre marcas de sketchbooks que todo mundo tem dúvida pra saber se é boa ou se não é. Como eu tenho uma vasta quantidade de sketchbooks, que durante todo o tempo do meu, minha vida, estudo aquarela e qualquer outra coisa pra ilustração, a gente tem vários. Se vocês quiserem ver todos os meus sketchbooks, só clicar aqui em cima, que você vai cair lá na playlist. Eu peguei algumas marcas que tenho aqui, tanto de marcas industrializadas, quanto de marcas que são feitas artesanalmente. Eu tenho dois sketchbooks aqui que são da Canson, de tamanho diferente. O maior, que é o da Canson, que foi um achado, na época eu consegui pagar barato, foi R$75,00 e é um a três. Caiu tudo! O sketchbook da Canson é esse aqui, nem cabe na tela. É um a três. Ele é argolado, porém a capa dele não é essa. A capa dele é esse azul aqui. A capa originalmente é essa aqui, que tá aqui do lado. E aí o que eu fiz? Eu só encapei com tecido. E o que? Ele é um a três, então são dois a quatro, um do lado do outro. E aí ele tem folhas daquele Canson universitário, que tem aquela ondinha no meio, que é uma textura que eu particularmente não gosto muito. E que eu achei que valia mais em conta, tanto pelo preço e quantidade de folhas e pelo tamanho. Eu não lembro mais quantas folhas exatamente na equipe, porque eu arranquei algumas, cortei e tal. Porque ele é uma super compra pra quem quer estudar aquarela por muito tempo. Eu acho que ele durou um ano, talvez, acho que ele deva ter durado um ano. Você consegue usar ele bastante, porque você consegue fazer várias coisas na folha, se você administrar bem o espaço. Ele é de 300 de gramatura, é ótimo pra aquarela. Esse é um Canson mais recente, porque é com argola. O outro Canson que tem aqui, capa dura com broxurinha A5. E ele é preto, eu passei esmalte, tá brilhando, vocês conseguem ver aí na sketchbook tour da playlist. A gramatura dele é bem mais fininha, uns 140. Eu usava mesmo assim, pra qualquer técnica, aguache, nanquim, aquarela. E como eu uso aquarela muito aguada, ele ondula bastante. Mas ele também tem bastante folhas. Eu gosto dele pra fazer anotações, fazer alguns desenhos, nanquim, eu recomendo. Esse também é Canson e é capa dura. Um sketchbook que eu comecei também a usar, foi da Honey Mill, que é esse vermelho. Tá tudo rabiscado. Ele também é capa dura. Se não me engano, ele era 140. E ele era mais caro. E ele era de 2014, e na época eu paguei 71 reais na casa do artista. Ele ondulou também bastante, porque eu gosto de usar aquarela bem aguada, não me importo, né, a gramatura. Mas eu gosto bastante dele, porque você consegue abrir ele em 180 graus. E ele já tá meio estouradinho, meio velhinho, porque, né, muito tempo já. E ele tem essa fitinha aqui, e tem a marquinha aqui embaixo desse galinho, que é o logo deles. E acho que agora dá pra ver, né? Enfim, a Honey Mill é uma marca alemã. Sebe Honey Mule, é meio estranho falar de Honey Mill. E você consegue usar várias técnicas. Tem o vermelho, o azul e o preto da capa. Ó, aqui por exemplo, eu usei uma aquarela bem manchadona. E aí do outro lado, não manchou tanto. Eu gosto bastante, eu recomendo. Pra Cícero, que ele tem vários tipos, e eu tinha sempre os A5 com a capa ilustrada. Tem também outros tipos, papel craft, argolado e tal. Esse aqui é papel pólen, 80 de gramatura, 160 páginas, acertei, 80 de gramatura. Capa material sintético. Então, ele ondula bem o papel pólen. Ele mancha o marcador, ele mancha a aquarela. Mas depende do que você quer fazer. Então, se você não se importa com mancha de aquarela, ó aqui, não tem problema nenhum. Eu realmente não me importo. Eu uso o sketchbook pra estudar, fazer vários experimentos, ver o que dá. Regra só intuitivamente. Tá todo manchadão aqui. Mas de boa, ele é super fácil de carregar. Só o que não dura muito, eu acho que tá mole já. Mas eu tenho ele, acho que desde a época da faculdade, lá pra... Então, é óbvio que não vai durar lá muita coisa. Mas, que é artesanal, esse é com a capa da Sabrina Eras Ilustrado. Que é da Skizibooks. Também é papel pólen. E esse aqui, como era uma edição limitada da Sabrina, tinha só 300 cópias. Então, ele é arredondado nas pontinhas, ele é bem fininho. Tem um elástico que também já não tala essas coisas, porque eu tenho faz muito tempo. O papel tem tessura na capa. E é aquilo, eu uso por várias técnicas. Então, se você não tá acostumado a usar aquarela, deixar bem molhado, o negócio ficar bem ondulado, talvez você não goste. O marcador também vai manchar atrás. E, sei lá, eu acho que a quantidade das folhas me ajudam bem. Esse aqui é costura manual aqui na lateral. Vários, põe, põe, põe. Eu comprei recentemente esse sketchbook da Miolita. Tô gostando bastante, porque eles fazem tanto com folha universitária e da canção, daquele das ondinhas universitário, que eu não gosto. Mas esse aqui é da Monval. E é em encadernação manual. Eu achei bem legalzinho e prático. E eu gosto bastante desse fechinho aqui. Um botão que tem, que ajuda. Quando você usa muito sketchbook, ele fica tudo arreganhado. E aí, passou um tempo, eu comecei a fazer sketchbook também. Esse sketchbook aqui, eu mesma costurei. Eu mostrei no blog, né? Eu mostrei mais ou menos como é que eu fazia. Tem vários vídeos, tutoriais, como é que ensina a fazer costura. Tem algumas costuras que a Miolita também faz. E como eu queria várias folhas pros meus estudos, eu falei, vou fazer uma. Eu aprendi a fazer o que eu tive que fazer pro meu TCC. E aí, tem dois blocos de Monval A3 aqui, que eu dobrei no meio. E é um sketchbook 180 também. Eu super indico. Eu mesmo gostoso de fazer. Foi esse aqui, da Arche. É a primeira vez que eu tô usando Arches. Depois de quase 5 anos de tudo de aquarela, que eu resolvi testar a folha Arches. Esse daqui foi um bloquinho assim. Ele é meio comprido. Eles chamam aqui de bloquinho pra viagem, que é encadernadinho. Foi uns 75 reais. Ele é caro porque papel Arches é 100% algodão. Tem 15 folhas, presente de gramatura, grano fino ou presser. Se você gostou, faz os 3 CCs como é que eu brinco. Curta, compartilha e comenta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos para os próximos vídeos. Tchau!